Olá pessoal, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor Pela Comida. No episódio de hoje eu vou ensinar para vocês um bolo super rápido e delicioso de abacaxi. Este bolo é sem glúten, sem lactose e fica pronto rapidinho. Então vamos para a receita? Este bolo é muito simples e todo feito no liquidificador. Comece adicionando 3 ovos, de preferência caipiras, 1 1⁄2 xícara de açúcar mascavo ou demerara, 2 terços de xícara de abacaxi picado. O abacaxi é rico em vitaminas, fibras e é o seu sabor que vai dar o toque especial a esta receita. Adicione 1 terço de xícara de óleo de girassol ou óleo da sua preferência. Pode ser óleo de coco se você quiser deixar esta receita ainda mais saudável. Adicione 2 colheres de sopa de linhaça. A linhaça é opcional, mas ela agrega mais nutrientes à receita. Para deixar o bolo mais saboroso, adicione 1 colher de sobremesa de pimenta síria. A pimenta síria também é opcional e você pode substituir por canela ou até mesmo baunilha. Depois é só bater bem até que tudo fique homogêneo. Se necessário, limpe as laterais do copo com uma espátula e bata novamente. Adicione 2 terços de amido de milho. Ele vai deixar o bolo mais fofinho e também absorver parte da umidade do abacaxi. Como o meu liquidificador não é muito potente, eu gosto de bater o amido até incorporar para depois adicionar a farinha de coco. Mas se o seu liquidificador for bem potente, você pode adicionar junto do amido de milho uma xícara de farinha de coco. Se você morar em uma cidade onde não encontre a farinha de coco, é só assistir o vídeo linkado abaixo na descrição, onde eu ensino como fazer a farinha de coco em casa e ainda economizar muito dinheiro. Mais uma vez, bata até que a mistura fique bem homogênea, limpando as laterais do copo com uma espátula para garantir que tudo se misture muito bem. Não se preocupe, a textura da massa é mais grossa mesmo devido a grande quantidade de fibras nesta receita. Finalize adicionando meia colher de chá de goma xantana e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Mexa bem com uma espátula para que os ingredientes se espalhem por igual na massa. Depois, é só transferir a massa para uma forma untada e enfarinhada com farinha de coco e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Espere o bolo esfriar e passe a faca por toda a lateral da forma para que seja mais fácil de desgrudar o bolo. Depois, é só virar em um prato bonito e se deliciar com este saboroso bolo de abacaxi, sem glúten, sem lactose e rico em fibras. Esta receita é perfeita para comer de lanche e pode ser congelada caso você não consuma o bolo em até 3 ou 4 dias. E veja só como ele fica super fofinho! Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de bolo super fácil de fazer. E esse bolo você não precisa comer todo de uma vez. Você também pode cortar em fatias e colocar num saquinho plástico, congelar e você vai comendo aos poucos. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima! Ah, e quando você fizer essa receita em casa, não esqueça de bater uma foto e postar lá nas redes sociais utilizando a hashtag AmorPelaComida. Eu vou adorar ver e curtir a sua criação. Tchau!